Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é José Matos, sou gerente comercial da Imobiliária Sul Casa de Viamão. E eu parei um pouco aqui o meu home office, eu dei um break no meu trabalho aqui da residência, todos nós estamos aí nas nossas casas, muitos de nós desempenhando a nossa atividade, e eu resolvi dar um tempo aqui para fazer algo que eu julguei necessário. É prestar uma homenagem a todas as pessoas que participam nesse momento de maneira muito ativa, para que a gente possa atravessar esse momento que a gente está vivendo aí com mais tranquilidade. Colaboradores da área da saúde, colaboradores da área da segurança, enfim, todas as pessoas que participam desse processo, fica aqui meu nome, em nome da Imobiliária Sul Casa, o nosso muito obrigado a todos vocês, o nosso eterno respeito pelo que vocês vêm fazendo nesse momento tão difícil a todos nós, tá bom? Obrigado mesmo de coração. E se você também quer deixar um recado para esse pessoal da área da saúde aí, manda um vídeo, manda um texto, manda para nós aí, para que a gente possa colocar também na nossa página da empresa, nós vamos passar para o pessoal da área da saúde, todos vocês que mandarem esse agradecimento, enfim, para vocês poderem se manifestar, para que essas pessoas tenham a força necessária para que continuem nessa atividade que é fundamental para nós todos, ok? Muito obrigado, mais uma vez meu respeito a todos vocês que estão participando de maneira intensa nesse momento aí. Forte abraço a todos!